E aí minha galera do YouTube, galera bom dia Os meninos estão encostando aqui pra Pra abastecer as motos aqui Rapaz não viu o VT não O VT não vai não E não, vixe Maria E já já galera, nós sai Já Ó menino, quando chegar nas bocanas Não é pra destabacar no mundo não É pra ficar todo mundo esperando pra ver onde é que nós entra Porque tem um menino aí que chega no lugar e taca no mundo aí Pois é galera, tamo aqui, tamo Nós vamos sair na cajazeira 2 Rapaz o VT não vai Nosso companheirão mais de fé Pois vamos lá galera, vamos saindo aqui devagarzinho Quero dar um bom dia a todos aí Como é que vocês estão por aí, todo mundo tranquilo? Nós aqui tamo bem Nós vamos ali na Itaipava do Grajaú galera Aí A Itaipava do Grajaú Essa viagem nós faz todos os anos E Hoje são Três Três de fevereiro de dois mil e vinte e quatro E aí nós tamo indo lá Tamo indo lá Saindo aqui do São Raimundo agora de manhãzinho Ó, o tempo tá nublado Tá bom de viajar que tá frio Tá bem bonzinho pra viajar Troquei o Troquei o cano da Jurema já agora de manhã Ô, peito cabeludo Eu vim nas três lagoas agora Agora, agora essa semana agora eu vim Eu vim de noite aqui chovendo Rapaz, mas eita, mas tá Tava meio liso o caminho, mas Vai e vem de boa Antigamente não Antigamente não vinha não Antigamente era Era difícil demais Hoje as estradas são tudo cascalhadazinha É bom demais Tava meio liso 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 Leãozão vai Leãozão vai mostrando a força A motona dele É a XR200 Pois é minha galera Acompanha a viagem aqui Estamos nos trechos aqui ainda Que nós mostra quase todos os dias Aí dali pra frente nós vamos começar a mostrar Os trechos que É só de ano e ano Que a gente mostra Viu galera Valeu aí Um abraço e tudo de bom Valeu